Duas e meia Black Hard Boys Dois, cinco, oito Dono não discute Cara cozida ainda nem chegou na festa Quando ataco todos os dias é uma festa Olha a semana toda sem fazer de cesta Tá comprovado, vai até na festa Traga pitas, trata fitas, brada Há bebidas, não evita, traga As meninas coçam vista, basta Nos ver a passar é só caca A vida dá andar, bai Comida chinesa, eu sou senpai Eu vou pra sítios que você não vai Porque eu não te lho contigo, eu te lho com teu pai Fez na feira, hoje é brincadeira E a vida dá andar Raspo uma poteira, raspo na poteira E a vida dá andar Se a minha fofoqueira, pega a mica dela E a vida dá andar Eu não vejo sal do pote lá Já tá tudo pago E a vida dá andar No clube é Angola com as jardadas We bring faia com faia, não falha nada I drink ice, water, eu sou mabaga Bem, se me vires no clube, tens conta paga Hey, se o faz, vem dormir neva Fuck bitch, até I fish Food, drena Girls want food? Taverna Dinheiro no calchão, meu banco não fecha Flip champagne, we love life Combo outfit, we fresh with Melknife Dono no discuti, you know the vibe E as pitas que gosta estão no meu ride Sexta feira, hoje é brincadeira E a vida dá andar Raspo uma poteira, raspo na poteira E a vida dá andar Raspo uma poteira, raspo na poteira E a criança não guarda a casa, vai Se viram próprio Hoje não se fica só peor A dar shots diretamente A garrafa nas novinhas Talvez vacina contra polio Ela só precisa de incentivo Não é really shy Twerk Vai, agita tua amiga, vai Go bestie, go bestie Bem bilá-los, mas chegaram all fancy Sexta feira Hoje é brincadeira E a vida dá andar Raspo uma poteira Raspo na poteira Raspo na poteira E a vida dá andar Vem fofo queira Pega amiga dela E a vida dá andar Eu não vejo saldo Tuas chiladas Já tá tudo pago E a vida dá andar 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 Andar